Fala galera, beleza? Eu sou o Dinossauro e hoje galera vamos falar sobre o lançamento da Nintendo que anunciou o Super Nintendo Classic Edition. É galera, uma versão compacta e bem menor que o Super Nintendo original. Não vai ter entrada para cartuchos galera, não vai ter entrada para cartuchos e vai ter 21 jogos na memória. Bom, o que eu vim falar galera sobre ele? Muitos aí estão falando nas redes sociais que é o Super Nintendo 2. Não se trata galera do Super Nintendo 2, trata de uma versão comemorativa em homenagem ao Super Nintendo. Tanto que a Nintendo o ano passado lançou o NES Classic 8-bits né? Que era a versão pequena também. Que muitos aí colecionadores não conseguiram comprar cara, devido ao alto preço. E a alta falta do produto no mercado também, que vendeu demais galera esse videogame. E aqui a Nintendo não estava presente no Brasil né? Não foi fabricado aqui, não chegou muitas unidades aqui e muitos aí não podem comprar cara. E agora galera, esse Super Nintendo aí meu, também vai ser muito difícil pessoal, a gente adquirir ele aqui meu, porque ele vai chegar, vamos supor, o preço dele vai ser a 80 dólares aqui nos Estados Unidos né? Ele vai chegar cara, vai valer aí vamos supor, 260 reais. mais os impostos galera, já vai pra 500 e poucos reais. Aí cara, os lojistas vão querer meter a faca galera, vão querer cobrar aí no mínimo mil reais, 1.200 galera. O preço do TS4 cara, é um absurdo galera. Bom, quem tiver a sorte de ter algum parente no exterior, ou poder importar cara, vai ter, vai ter uma chance aí, de ter esse Super Nintendo aí, a um preço bem justo né pessoal. Bom, esse aqui galera ó, é a versão americana do Super Nintendo né? Acho que esse aqui é o clássico, acho que a maioria de vocês já teve aí né? Esse aqui galera, foi um dos videogames mais vendidos cara, e um dos videogames mais queridos também por todos né meu. É considerado um dos melhores videogames já lançados até hoje né? E essa aqui é a versão americana galera, ó, essa aqui é a versão americana dele, e essa aqui é a versão japonesa, que é a versão Super Famicom. Bom galera, entre os dois aí cara, eu prefiro a versão americana pessoal. Estão falando que no Japão, esse Super Nintendo Classic Edition vai ser nesse modelo galera ó, tipo um Golf Super Famicom aí ó. Já a versão americana vai ser parecida com o tradicional, o Super Nintendo aí ó. Bom galera, faça seu comentário se vocês vão comprar cara, a lista de jogos eu vou deixar aí na descrição galera. Vai vir muitos jogos bons aí meu, vai vir o Super Mario, World, Super Mario Kart, Super Metroid, Super Push Out. E também galera, vai sair o Star Fox 2 cara, curiosamente você vai ter que terminar o Star Fox 1 primeiro, pra poder desbloquear o Star Fox 2. Essa versão do Star Fox 2 cara, chegou a sair até em revistas cara, mas porém não foi lançado galera. Agora, e foi lançada uma versão beta, e parece o pessoal os hackearam, conseguiram terminar essa versão beta né? Porém essa versão vai ser original galera. Bom, aqui galera ó, é a caixa do Super Nintendo que eu tenho aí ó, como vocês podem ver né? E, bom galera, aqui no Brasil você sabe como que é cara, Super Nintendo da caixa, aí chega a custar até 2 pau e meio, 3 mil reais né galera? E um Super Nintendo aqui cara, sem caixa, você acha aí nas feirinhas cara, por 100, 150 reais pessoal. É um videogame que tá sendo acessível, deixa seu comentário aí galera, se vocês vão comprar esse novo Super Nintendo, se vocês acham que vai valer a pena né irmão. Eu não sei cara, vai ter 21 jogos só na memória, só que porém cara, eles vão conseguir desbloquear, igual fizeram com o Nintendinho Classic né irmão. Eles desbloquearam, conseguiram colocar mais de mil jogos nele né? Vamos ver galera, vamos aguardar aí né irmão, as novidades aí, vamos ver se no Brasil vai ser lançado também, porque dizem que a Nintendo tá querendo voltar para o Brasil né? Beleza galera? Falou, até a próxima, abraços e tchau!